Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Wagner Costa em Portugal. Eu sou Wagner Costa, esse lugar onde eu estou é o Jardim da Quinta dos Sete Castelos, aqui em Oeiras, Lisboa, tá? Portugal, claro. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse vídeo aqui é mais mesmo esse local, tem bastante criança, vou tentar não filmá-las. Vocês vão conhecer aqui um pouco, tá perto da praia, perto do último vídeo onde eu coloquei, onde eu fiz espargal. Tem bastante casal aqui namorando, então tem que tomar cuidado pra não encontrar ninguém, não filmar ninguém e levar aquela bronca, né? Mas olha, é um lugarzinho bacana. Aqui eu não conhecia, eu gravei aqui perto, mas não tinha vindo aqui quando eu fiz o vídeo de Oeiras. Bastante gente passeando. Se calhar vai encontrar alguém aqui de cara. É um lugar assim, uma quinta grande. Quinta aqui seria fazenda, né? Vamos por aqui. Digamos assim, é uma quinta média, né? Tem maiores ainda. Mas é um lugarzinho legal que dá pra trazer as crianças aqui pra brincar. Vou tentar mostrar pra vocês. Sem mostrar as crianças, né? Os pais ficarem bravos comigo. Não é essa a ideia. Vamos tentar ir por aqui. Tem um casal ali deitado. Vou tentar passar aqui. Sem que eles pensam que eu tô filmando eles. Mas eles estão bem aqui na direita. Vamos pra cá, pra esquerda. Aqui, seguir esse caminho. Tem um caminhozinho aqui no chão. Que vai levar ali até uma aventura das crianças. Mas vamos cortar o caminho aqui. Eu não acho que vai dar pra filmar, não. Porque tem muita criança mesmo. Mas é um lugarzinho bacana. Dá pra vocês terem uma ideia. Aí, do local. Podem pesquisar aí. Quinta dos sete castelos. Vou colocar o nome aí. Corrigindo. Se não for esse o nome. Mas tá aí na tela já. Eu vou editar. E vou colocar. Tem tipo uma tirolesazinha. Pra as criancinhas brincarem. Também. Aqui pra esse lado. Tá em obras. Tá em obra. Desculpa. Parece que é bacaninha. Também. E é isso, pessoal. Um videozinho rápido. Deixa eu ir lá pra trás. Pronto. Passou a criança ali. Tem aí uma família fazendo. Parece um piquenique. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui. Um lugarzinho bonzinho mesmo. Pra fazer piquenique. Pra namorar. Pra conversar. Pra ver o canal Wagner Costa em Portugal. Pra estudar também. Tem bastante. Bastante lugarzinho aqui. Pra poder ficar. Em sintonia com a natureza. O que é que temos pra cá? Também tipo um caminhinhozinho. Vamos ver aqui. Pra cá parece que é. É mesmo aí, ó. Cadeirinha aí. Pra pessoa ficar. Mesmo. Sentadinha. Tem aqui desse lado. Também. Já. Vamos ver mais um pouquinho. Pra cá. O que é que temos? Tô ouvindo gente gritando. Vamos ver rápido aqui. Ah, é um café. Tem um cafezinho também. Vamos lá pra fora. Tem um castelo. Castelo não tem um café. Aqui, café dos castelos. Café, restaurante, bar. Jardim. Tá aqui uma das entradas. Mostrar um pouco aqui da vizinhança. Tá pertinho do Espargal. E pertinho da praia também. De Santo Amaro. Dá pra ir andando. Tranquilamente. Que não vai se cansar. Certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo rápido mesmo. Só pra mostrar pra vocês aqui. A quinta. Jardim da quinta. Dos sete castelos. Tá bem? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.